E aí Bom, tô pronto, tô dentro do Scrap Vai, 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 vai Vambora Deixa a pano, não precisa deixar a vantagem não Tá pano Mano, pausa... Bem no meio, mano, do Q11 Bem no meio Perda o main nut push Ah, tem um mini vindo reto Tem um mini vindo reto pra nós Vou ter que descer Errou, errou, errou Errou ele pono Só pono agora Calma aí Mura, mura essa porra, velho Mano, tá muito largado, vou ter que descer Caralho Mura essa porra, mura essa porra Mura, 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 mura Mura, mura, mura Não dá pra murar Eu tô caído, tem que levantar uma turn Mas não, quantos caras são? Já atravessou a rua Já atravessou a rua Tô te levantando Tô te levantando Tem de M2 pra base, velho Vai se fuder, mano Ae, murei a base Ah, eu morri pra ir pro time 2 Tô pra murar, velho Tô gato, pô, eu até vou morrer Ah, mas... Matei um Matei dois Tô tá fazendo isso aí Jato Eles estão atravessando a rua Tão atravessando a rua Morre, mano Então, rapaziada, é o seguinte Eu vou pegar comida E quando eu voltar A gente já vai pvp contra eles Clã contra clã Então sai daí, então Tá, eles estão, acho Eles estão no riozinho Mano, eu tô vendo um full kit no 100, velho Na costa aqui, na nossa esquerda Caralho, mas é um lugar bom pra run aqui, hein Atravessando o rio do 3, 4, 5 Atravessando Do H-28 É, e sobrou 6 pra trás Acho que eles não querem atirar pra não se espotar 130 Estourou, hein, estourou Super close Super close 3G que lá Eles tem mais muito cara recuado Tá close na pedra suas Vou me cruzar e vou pegar eles pelas costas Rapaz, na sua direita aí Tomei double, mas tô vivo Tá close aqui, TH Aqui, ó, pulou Tomou o HF Tá vendo ele? Também de leste Não Derrubei, turu Doi de hit, doi de hit Vou descer, mas pra baixo Planquear pra baixo Calma aí Não close na pedra aí Não consigo atirar, velho Mas valeu, cara Vai tomar de nada Aqui, 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 ó Novo, triple Tem um cara aí 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 Tem que dominar essa pedra aí na frente Morrei, morrei, morrei Tão chegando aqui Matei um, matei um, derrubei Aqui, ó Pega aqui E aqui Tão chegando aqui APK Ai Mano, essa fight tá ganha Tem muito mais nego aí, mano Matei um Matei mais um Matei outro Mano, matei outro Matei quatro Matei três e um pelado Mas o que é o que é o Felipe? É o Felipe aí Mano, é o último, é o último, é o último Calma aí Matei, matei, matei Matei outro Matei mais um Mano, pelado, muito pelado chegando É ali Todos os luxos tá ali, o Felipe aí Então, geral cola com o Felipe aí Com o Turuzinho Tá todos os caras mortos ali Marquei, marquei Tô ruxando, tô ruxando Eu aperto uma do Dino Quem que é rekit, quem que é rekit Quem é rekit Eu matei Matei Eu matei o cara que tava pegando o loot dog Rekit, rekit Ak, bala Acabou bala, acabou bala Preciso de bala Exterminate, exterminate pelado atrás de ti Bala, bala, bala Preciso de bala Lutei em tudo, lutei em tudo Aqui ó, tem pelado deles chegando aqui Eu não sei o que eles tão querendo O Brasil, família O Brasil O pai matou muito Não tem como Mano, silenciador comeu, pai Silenciador comeu Matei uma família com silenciador Eu não tenho nem um Nem f*** Eu não sei o que eu estimei na tela Eu senti um pute lag na hora de Eu não sei o que eu estou fazendo 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 Obrigado.